Música 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 É uma cara entender Os reais sentidos de aceler e valer Mas que a prece interessa pouco e muito É pequeno louco demais Pra quem quer mais Eu preciso falar pra preencher E perceber que a falta tem o seu poder Quando a gente enxerga de fora Parece que o mundo afora a razão Dois sims e não Reparem na graça que tem Viver sem querer o mal Espalha alegria de bem Em estado natural Que torne o dia de alguém Que seja o seu amor Por um amor Estar sem qualquer intenção De ser prejudicial Descoste o pleno poder De ser um ser passional Que se encontre no início do amor Que tiver o mar em você Se dar é que eu sou Que se encontre no início do amor Que se encontre no início do amor De ser um samba Que é assim, né? Todas minhas chaves Eu fui feito para mim E para todos os nordestinos Aqui presentes Os que não estão presentes Para mostrar a nossa força A nossa resistência E tudo que a gente tem de melhor Para mostrar nesse nosso estado Vamos lá Vamos lá Que se encontre no início do amor 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 O arrepio que se encontre no início do amor Que se encontre no início do amor Que se encontre no fim do amor E o arrepio que as a rua E não há tradição que possa impedir que o samba incendeia Transcorra em minhas veias Eu sou do samba que não nasce lá no morro Eu sou do samba que vem do coração E não há tradição que possa impedir que o samba incendeia Transcorra em minhas veias Não é estilo é o povo forte, resistir não é opção Na luta dá o sangue, resistência é produção Só possa sua história, é a cultura popular De onde eu vim, não tem beleza, nego Você tem que se virar Que longe do coração Bandeiro O arrepio e asa, o arrobo e o samba Dançando a tona vestido No meio, o povo arretado No meio, minha gente, que isso tem do pecado Obrigada! 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 Obrigada!